Guys, se você quiser dar um apoio a mais ao canal, foram lançados os patrocínios no YouTube. Por R$7,99 ao mês, ganhem vantagens exclusivas, além de um selo muito bonito nos comentários. O link tá na descrição. Valeu! E aí, se vocês gostam muito bem de mais um vídeo dessa vez, eu dou pra vocês gameplay de Maokai na top lane que vocês me pedem já faz um tempinho. Também tenho que trazer pra vocês Katarina Mid, beleza? Vou trazer, podem aguardar. Vamos aqui pro Maokai. Maokai tá com uma win rate de mais ou menos 42%, 43%, o que é normal pra Champions Tank, beleza? O meta-tank, normalmente, os tanks ficam com uma win rate abaixo de 50%, fica ali entre 40% e 45%. Difícil passar disso. Normalmente o que passa disso é algum tank que tá bem quebrado, beleza? Então, o Maokai não é um time que tá bem quebrado, porém, ele tem um ótimo papel nas teamfights de dar o stunlock em alguém, tipo, pegar um cara e, mano, você não deixa o cara jogar, velho. Você chega com o W, depois chega com o Qzinho, você tem seu ultimate. Então, o cara, basicamente, ele não se mexe, tem bastante CC pra tá ajudando seu time nas teamfights. Por isso que a win rate dele é baixa, não é um time que você sozinho vai carregar a parada, não é um split pusher, é um tipo de teamfight, ok? Vamos que vamos, manos. A gente pode começar aqui com o Escudo Doran, mesmo pote, trinket, bora pra lane. Vamos que vamos. Guys, não esquece de deixar seu like, beleza? Muito importante. Se você é novo canal e não tá inscrito ainda, seja muito bem-vindo, se inscreve aí e ativa o sininho pra você ser notificado dos vídeos futuros, beleza? Se você quer ajudar o canal financeiramente, a melhor forma é patrocinando, beleza? Custa R$8 por mês e você ganha um selinho nos comentários, tem um Discord exclusivo. A gente pega o que os patrocinadores estão falando, traz pro canal. Então, a sugestão é mais escutada, beleza? Vamos que vamos. Estamos contra o mundo. Essa lane phase provavelmente vai ser uma lane phase um tanto quanto farm lane, porque é um mundo, o mundo ele tem um super sustain. Eu sou um Maokai, eu também tenho um sustain interessante. Eu não vejo a gente se solando na lane, a não ser que aconteça algum, não sei, alguma loucura. Tem que acontecer uma loucura, ok? Eu acho que quem vai dar mais pressão nessa lane vai ser os junglers. Se o Aatrox der um gank forte ou se o Leicin der um gank forte, é o que vai determinar essa lane, ok? A skill que a gente vai maximizar é o nosso Qzinho. Porém, a skill que você começa, mano, é bem situacional. Sei lá, você pode começar com o Qzinho mesmo, porque aí quando ele vier farmar a gente dá umas porradas nele. Vamos tentar igualar os last hits pra manter a lane aqui. Eu não quero que ele puxe nem pegue a level 2 primeiro. Senão pode ser meio chatinho. O Maokai, passivo do Maokai, quando solta algumas skills aí, você consegue dar o seu próximo auto-ataque. Aqui ele vai curar, beleza? Errou. Errou. Isso acontece pelo menos no nível 1 a cada uns 28 segundos ali que tava ali embaixo. Depois eu leio certinho pra vocês pra gente ter exatamente os dados da skill, que eu não sei os números certinhos, beleza? Vamos o que? Vamos. Aqui, pegar o W. Maokai é um champion no qual se seu jungle campar, se seu jungle ficar vindo na tua lane, você consegue destruir os caras muito hard, porque você tem um CC lock muito absurdo, beleza? Ai, ai, mundo machuca, mundo tá bem forte. Mano, se esse cara vacilar, velho, a gente consegue... Bom, a gente já vai curar já. Nossa passivinha já tá pronta pra ser procada. Maravilha, recuperando um pouquinho de vida. Ah, eu tô tomando minion block aqui na parada. Se você jogar o Sapling na bust, seu Sapling fica putaço. E aí, dá mais dano, beleza? Bom pra puxar lane também, bom pra ver se o jungler inimigo não tá tentando nenhuma arapuca. Vai te pegar. Sempre quando você tiver a faixa de fluxo de mana, porque com o Maokai ele tem um probleminha de mana, como vocês podem ver. Sempre quando você tiver a faixa de... Nossa, olha o Creep Block que eu tomei, velho. Eu dei uma puta de uma volta pra dar um last hit ali. Sempre quando você tiver a faixa de fluxo de mana, você tenta procurar ela, porque o Maokai ele é um champion mana hungry, beleza? Você gasta bastante mana. Meu Deus, aí eu tô com problemas pra dar last hit aqui hoje. Ok. Eu tô muito avançado, tô com bastante medo, na verdade, do Atrox aparecer por aqui. Como vocês veem, a gente não troca com o mundo. O mundo até troca com a gente um pouquinho, tipo, a gente pode ir pra cima? Pode. Mas é, ele vai recuperar a vida inteira, eu também vou recuperar a vida inteira. A gente tem um sustain absurdo nessa lane, ele também tem, então... Fica elas por elas. Vou tentar mandar isso aqui pra torre dele. Meu Deus, tá difícil dar last hit hoje, cara. Errei bastante last hit, guys. Tá feio a coisa. Tentar atrapalhar ele nesses last hits aqui, ele vai tentar vir pegar aqui atrás. Dá uma porradinha ou outra só pra botar pressão. Só que ele tem o fato de que ele não usa mana. Isso é muito bom pra ele e vai dar uma vantagem ao longo do tempo. O Atrox tá aqui. Errou. Eu tô dando uma segurada nesse Atrox. Tô só esperando... Nossa, o Lessin tá demorando um século, cara. Demorou bastante. O Atrox quebrou minha lane muito hard agora com esse ganho, que eu vou ter que base. Nem tem como a gente ficar, ele tirou minha vida inteira sozinho. Ok. Suave. Nosso primeiro item vai ser Brasa de Bami. Vou voltar com isso aqui. Nossa, o mundo vai frisar, lane. Mano, eu vou pingar pro Lessin vir aqui, porque provavelmente o Atrox deve estar esperando o meu TP. E aí ele vai tentar dar um ganho aqui aqui. Então, espero que o Lessin esteja esperto pra dar o cover, qualquer coisa. Porque a última vez que a gente viu o Atrox, ele tava ali na tribush. Então, pode ser que ele tente vir. Se a gente não desse esse TP, o mundo ia zoar bastante o rolê. Como vocês podem ver, o que eu falei pra vocês? O jungler é o que ia ter mais impacto na lane. Então, a gente vai começar perdendo isso aqui. O mundo já passou o nosso farm. A gente tá sem TP. Enfim, bem ruim o que aconteceu aqui. O Lessin já tá pronto pra vir dar um gank. Mas tem muito minion credo, velho. Ok, vamos. Jogou pra trás. Maravilha. Joga um bagulhinho ali pra caso ele flash. Flashou. Morreu. Bom demais. Ok, cobrou bem. Vou pedir o help pra puxar o wave. É bem importante esse help pra puxar o wave. Bom gank do Lessin. E essa lane é isso aí, boys. É essa parada louca aí mesmo. Mano, nossa, ele não me ajudou a levar o canhão, velho. Ai, o canhão, velho. O canhão, só quero o canhão. Sacuzão. Pronto. Agora sim, a gente pode ir de base e fechar a bota. Guys, o mais importante da wave é o canhão. Tipo, se você é o jungler que tá vindo ajudar, Lá foca o canhão. Começava fazendo capuz, então a gente também não vai dar muito dano nele. Enfim, é isso aí. Essa lane aqui é bem farm, é bem jungler que faz mais a diferença. Não tem muito o que a gente fazer. O nosso jogo começa quando começar as teamfights e a gente começar a juntar com o nosso time. Aí sim, o negócio foi bem legal. Nossa, tá muito ruim pra farmar aqui. A gente tá tendo um problema aqui com o farm que ele abriu 15 CS de vantagem. Isso é muita coisa por causa daquele ganho aqui do Aatrox. Eu perdi bastante farm naquilo no freeze que rolou. Inclusive, tô com medo do Aatrox, velho. Se o Aatrox vier aqui, a gente se ferra de novo. Tô de olho ali. Tô vendo se o Aatrox aparece em algum lugar, mas... Esse agressivado do mundo foi bem estranho. Vamos deixar umas plantinhas aí nas bush. O mundo tá destacando wave. Tá vindo uma wave... Isso aqui vai virar uma wave bem grande. Ele tem uma leve vantagem de XP, mas também não é muito grande. Eu acho que é uns 3 ou 4 minions de vantagem de XP. Ah, cara, isso aqui tá vindo pra torre, velho. Olha só essa torre, mano. Tá trollando. Ok, foi base. Ele foi base, ele não tem TP. A gente consegue dar aquele puxãozinho maneiro nessa wave. Quilhando o Spirit do Aatrox, velho. Aí é problema, tem o Aatrox 3-1 no jogo. De sim, tem que igualar essa pressão, velho. De sim. Esse back do mundo foi bem bom, velho. Real. Só que o Malkar, como vocês podem ver, ele tem um probleminha aí de wave clear bem chato. Mas faz parte. Deixa eu ver os itens que ele voltou. Gem ardente com capuz, ok. A gente pode ir base, como a gente pode se segurar na lane. Só que a wave vai ficar horrível. Só que se a gente for base e ele frizzar, a gente vai ter problemas. A gente pode tentar aguentar esses 40 segundos aqui do TP. A gente pode aproveitar também que o Lessin tá por aqui. Então, o Gank aqui é fácil, velho. Olha lá, ele tá level 8. Ele pegou level 8 agora. Vamos ver quantos minions atrás a gente tá. Dois. Tá, a gente tá uma wave, se pá. Ai, ai. Esse cutelo machuca, cara. Esse cutelo machuca bem. Nossa, é bad o Lessin sair daqui, velho. O Atrox, ele tá por aqui e o Lessin tá no nosso head. O Atrox tá subindo? Tá subindo. E a wave tá bem ruim pra gente. Mas tem um aronguijo ali. Então, talvez ele desista de vir aqui. Eu tô tentando me manter... Nossa, ele veio aqui mesmo, cara. Ok, a gente vai ter que flechar disso. O Lessin tinha que responder melhor a esse tipo de coisa, cara. Ok, passou mal. Vai dar muito bom. Mandou bem, Lessin zera. Pena que ele tá pegando todas as kills, né, velho. Seria ótimo a killzinha do Atrox ali pra gente. Que a gente já ia assolar o Atrox. Mas, ok. Vai me ajudar a puxar. O mundo... O mundo tá sem TP ainda, se pá. Nossa, o perdiz ganhou, meu Deus. Puxa mais uma wave. Mais uma. De preferência, a tank é essa wave. Nice. Mesmo que a gente não pegue o CS dessa wave, é importante a gente só puxar. O Atrox veio muito deep nesse gang. Bom demais, boys. É que... Nossa, eu tô um pouco triste que o Lessin catou todas essas kills, velho. A gente tinha rolado muito bem o Atrox ali no dive que ele tentou dar. Ele ia morrer pra gente mesmo. O Lessin deu um KSzão. A gente vai fechar a capa de fogo. Muito bom. A gente deu uma igualada no farm. A gente igualou totalmente o farm. Maravilha. Ok. Nossa, ele conseguiu levar a first break. Credo. Achei que ele não ia conseguir, não. Beleza. A parte boa é que o Lessin tava ali por perto, mano. Ele respondeu até que rápido. Olha o gank do Atrox. Chegou a rapidex. O Atrox já tá bot já. Mano, eu tenho TP, velho. Virei. Virei, 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 virei. Nossa, o Nami foi totalmente burstado. Tô tentando entrar na frente aqui dos tiros. Ele morreu. Vai morrer também. Ah, parceirinho, segura. Nice TP aqui nessa bot lane, parceirinho. Eu vou base de novo. O mundo, ele quer responder... Nossa, o T1 não caiu, mano. O mundo, ele vai responder fazendo um Aralto, cara. Problemático. Vamos fazer uma Tab Ninja. E bora pra lane. Não virava a gente andando pro top por conta de que a gente não tinha nem a bota básica, tá? Então, quando você não tem nem a bota básica, vale a pena você pegar esse teu TP e... Simplesmente ir base e voltar andando pra lane. Muito bom. 1-0-4. Falei pra vocês, mano? Tipo, a gente começa sofrendo porque realmente é o mundo. E... Aquele primeiro gank do Atrox zoou um pouquinho na sofrência, mas... De resto, mano. Suaveira. A gente consegue dar uma tancada aí nos cutelas do mundo por conta da nossa passiva. Malcar reúne energia mágica da natureza ao seu redor. Cada 25 segundos seu próximo ataque usa energia para curá-lo em 9% sobre da massa. Sempre que o Malcar cura o jogo feitiço ou atingido pelo feitiço de um inimigo, o tempo de recarga é reduzido em 4 segundos. Então, se você começar a spamar a skill tools, tua paradinha vai voltar mais rápido. Queimou um do torre, ele não sola a gente nunca. A gente não sola. Mano, a gente sola esse cara, velho. O que o que o cara tá fazendo? Parceirinho. Jogou pra torre. Hum, tomou hitsinho da torre, parceirinho. Bora, bora, bora. Soladinho. Soladinho. Oh, parceirinho. Segura, velho. Que que é isso, mano? Que que é isso? Que que é isso, mano? Meu amigo, trollou muito Trollou demais Trollou rude Ainda gastou flash ali no final Passou mal na troca com o Miaokai Ops, skin errada Essa skin tá disponível no meu aplicativo de skins que você pode baixar aí na descrição Tentar ganhar sua skin lá Raspadinha diária Muitos skins sendo distribuídos todos os dias Tamo junto, disponível pro seu Android Tamo nessa No caso eu tô com o Maokai assombroso Vou roubar o jungle do Atrox, o Atrox tava lá fazendo dragão Vou roubar isso aqui e vou base Sempre quando você conseguir tirar alguma coisa do jungler inimigo É muito bom, tá? Visto que você conseguiu Fazer vantagem na top lane 1090 de gol, a gente vai fechar essa tablinha A gente vai pra um semblante, o semblante vai aprimorar A nossa cura da nossa Passiva, beleza? Ajuda bastante, além de ajudar Contra o dano mágico que o time inimigo tem Que é da Ari Inclusive, nossa cara Tô bem triste pelo Taylon A Ari veio de exhaust no mid Isso é tipo sujeira da sujeira da sujeira Esse jogo vai ser bem equilibrado Tá 7x11 11x7 Pelo menos nosso other carry tá bem fedado Em comparação com a bot lane O grande problema lá mora no Atrox E na Ari, beleza? Os dois vão ser bem chatinhos O mundo ele roxou sem blunts O mundo ele também vai ser um problema Porque o mundo, mesmo ele perdendo a lane Funciona no mesmo esquema O boneco pode tá 0x10 Ele é bem ridículo Independente de se ele tá 0x10 ou não A grande parada A grande parada é que a gente abriu uma vantagem bem absurda A gente tá 2 níveis acima dele A única coisa que ele podia ser Que ele não podia ter sido Era solado Pode ser que tenha alguém vindo aqui O Atrox já tá... Meu Deus do céu Me deixa em paz Nossa, esse cara é muito... Se o Lessing responder bem A gente trava esse cara aqui Ele vai passar mal Lessing chega? Chega Vamo só se curando aqui Na nossa passiva Já era, mano Esse Atrox tá muito na Disney Querendo me bater desse jeito, mano Peguei É muito CC lock, velho É muito CC lock Não, não vai fechar não, parceiro Vem aqui me desrespeitar Que é vazar Mano, deixa eu dar CC lock nesse cara Sabe assim Dá uma recuada, dá uma recuada W agora Haha, o cara tá de problema Ok, boys Atrox Qual foi, Atrox? Campa outro, parceiro Campa outro Sensacional Vocês viram tanto de tempo Que o Atrox ficou ali parado Tipo, a gente só foi dando CC nele E foi esperando o Lessing chegar O Lessing tava longe ainda O Lessing tava bem longe Tipo O Maokai, ele dura tanto com essa passiva Que Conforme vai soltando skill perto dele Você vai se curando mais e mais, tá ligado? Então Você consegue durar bastante Até o seu time chegar E aí se o seu time chegar E você tiver vivo de Maokai, mano É muito CC em cima dos casos Ai, tem um Jin aqui, velho Que porra é essa? Vou base de novo Hum... Posso vir ajudar o Lessing a fazer isso aqui, velho Vamos dar um help pro Lessing A gente já cata a plantinha Vou base só depois 15 segundos pro nosso ultimate, velho Qualquer coisa a gente consegue ir ali no mid E dar uma brincada, velho Nossa, dá pra dar uma brincada legal O Maokai é um ótimo champion de dives Inclusive é isso que a gente tá indo fazer com o Lessing 4, 3, 2, 1 Meu amigo Mano, prendemos todo mundo aqui, velho Real Nossa, o Lessing... Nossa, que Atrox cagado, irmão Morreu Ah, ele tem ult, meu Deus Ok Mano A gente consegue durar bastante aqui Só que a gente vai ser full cartado Nosso time não vai conseguir chegar O Lessing foi muito explodidão Opa Opa Morreu Não, não caiu na cabeça dele Caralho, cadê? Nosso time, mano Meu amigo Ok, o que deu ruim aqui é que o Lessing morreu muito rápido Mas ele foi totalmente explodido ali no... Na play dele Se ele tivesse durado um pouquinho e ficado com a gente Daria melhor E também teve o fato do nosso time demorar um ano pra dar follow Acho que eles não confiaram muito no fato que a gente ia ficar bastante tempo vivo ali Mas a gente segurou o time inteiro Eles conseguiram levar a torre e ainda pegaram uma kill, né? Pegaram a kill em cima do Atrox Então, foi ótimo Em geral Capuz Gema Ardente Nossa, meu parceirinho A gente tá muito grande, guys Malcai quando fica grande assim, velho É... Embaçado, velho É embaçado de lidar Você vira um... Um boss Mano, você vira... Um bicho muito forte Galera vai ter... Vai ser trampo pra matar a gente, viu? Ainda mais visto que... Não tem ninguém muito forte lá O Jean, ele só tem um canivete Mano, tá... A Arya não tem nenhum item Ah, ela fechou os zonias dela Então, tipo, ela rushou os zonias Significa que ela trocou dano por defesa Então, ela também não vai ter muito dano O único que tá forte mesmo lá é o Atrox, velho Ela que tá dando mais trabalhinho Salve mundo, como que você tá? Tudo bom? Suave Chama o Atrox aí de novo Chama o Atrox Que eu quero kill Meu TP tá up Qualquer merda que der ali no bot A gente tá esperto Eu tô com o Arauto Eu queria soltar esse Arauto, velho Não tem o Ard Não tem o Ard Eles vão morrer ali Bom, visto que... Visto que tem muita gente ali, velho A gente consegue soltar o Arauto aqui E botar o mundo embaixo da torre chorando Dá umas porradas no mundo Só pra dar uma troca... Uma trocaçãozinha de leve Nossa, acertou isso, velho Que hitbox bugada Como veio farmar? Olha aqui Hum... Acho que eu vou virar pro mid, guys Eu vou tentar virar pro mid Conseguir algo ali com o meu time E a gente joga o Arauto lá Ah, cara, é eu e o Lucien Destrói esses malucos, velho É só o Lucien não ser pego Meu Deus, não, não, Lucien Não, Lucien A gente catei, Din Já era, Din Zerar Não, Lucien, calma Meu Deus, Lucien, mano Credo Mano, bora aqui, bora aqui Tem o Arauto, tem o Arauto Eles provavelmente vão recuar Pra recuperar... Não, eles não vão recuar pra recuperar A Arya vai ficar aqui brincando com a minha cara Ah, preciso soltar esse Arauto, boys Nosso time precisa juntar, cara Nosso time precisa juntar de alguma forma, mano Preciso jogar esse Arauto em algum lugar Ahhh Vamos fazer algo Hum, isso aqui vai dar uma bosta, velho Opa, o Lucien acertou, boa O Tailon se mata Não foge nunca Eu vou jogar o Arauto aqui mesmo, velho Mundo tá lá no top Eles tão sem o Trash Deixa eu tankar esses tiros aqui Hum, o mundo mandou um TPzão aqui, né, velho Caras, eu só quero... Mano, bate na torre, bate na torre Mata a Arya Ahhh, range, range, range Nossa, não deu range, velho Tô muito triste A Arya saiu bem por pouco da range Beleza Deu bom, a gente conseguiu levar a torre A gente só não conseguiu pegar aquilo na área A gente pode deixar o Warunguijo aí Botando pressão E ir lá pro Drag Que é um infernal, é bem importante Ok Tão participando bastante desse jogo, hein, velho 11 participações das 18 Esse é seu papel de Maokai, beleza Tipo, essa gameplay tá sendo muito boa pra mostrar isso Porque... Eu não tô ficando na lane splitando Eu não tô brincando de farm laning lá pro mundo, não A gente tá descendo, ajudando o time Fazendo vantagem, que é o que o Maokai tem que fazer Eu vou mandar um TPzão lá no top Porque eu quero pegar um pouquinho dessa wave ainda, boys Vamos armadura de espinhos direto, velho Meu Deus Não vai dar tempo pro TP, velho Não Não O Taylor foi pra lá O Taylor não precisava tá lá Eu vou ficar lá no bot Não, eu vou ficar no top, velho Fica bot Taylor Já caiu o T2 lá, então tipo Não faz muito sentido a gente ficar lá no... Lá no bot Bom, como o parceirinho já empurrou ali no meu top, velho Que lá vai empurrar sozinho e alguém vai ter que ir lá defender A gente pode juntar com o nosso time agora Dar uma quebrada nas wards Pegar visão Entrar dentro da jungle do Atrox O Atrox, inclusive, tava ali Ó Ó Ah, Atrox, pelo amor de Deus, Atrox Eu não sei, esse maluco me odeia, velho Tá, eu vou ter que ir lá pro top O mundo tá puxando lá O mundo tem um semblante e um cinto gigante É o suficiente pra ele não morrer pra gente, velho Pra gente matar ele tem que ser uma troca muito, muito demorada O Lessin tá na Disney ali na jungle Eles tem Ward ali, talvez o mundo tenha descido em cima dele É, já tô acompanhando já Virou, 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 virou Ué Ué, Lessinzeira, ué Tô entendendo é nada, meu filho Queria fazer algo aqui Eu não posso ficar indo e descendo, velho Tô da hora Quando a gente descer, o nosso time tem que dar engage Fazer alguma coisa Beleza, vamos puxar isso aqui então Isso aí é bad, o Lessin ir lá fazer os golems nesse momento de jogo Tipo, nosso time tá extremamente avançado Era bom ter a pressão do Lessin aqui na jungle deles O Lessin tinha que estar invadindo o jungle deles E o Taylor morreu no bot É, problemático O Taylor não tá fazendo um bom jogo, velho O Taylor na real tá muito mal no jogo O Taylor morreu no bot Ok, esse split aqui é ruim pra gente, velho Vamos ver quem que a gente acha por aqui Que isso, mano Olha isso, esse Trox me odeia Se ferrar, Trox Foda-se, então Peguei o Jin Nossa, catamos todo mundo aqui, velho Só vamos, vou só tankar isso aqui pro meu time O cara me deu o Ignite, velho Morreu Bora sair da hand da torre Aqui a gente só fica batendo, velho O nego não mata a gente, não Ih, parceirinha Ih, parceirinha, segura a árvore, mano A árvore tá muito puta, filho Cê é louco, mano Aqui agora a gente só spama o pinguizinho do dev Menos o maluco buga, da tela azul A base dos caracarpe, pinguizinho Por que a torre tá me batendo, velho O que eu fiz pra você, velho O pesão tá up ainda Ô, louco, aí tá na Disney, velho Bora, base Dois quinhentos e cinquenta de gol Ih, amigo, a gente tá muito grande Tá, bora base Quando é básico, velho Levou o Inib do Mid, a gente pode Só ficar no bot mesmo A gente tem TP Ou fica no top ou junto com o time Tanto faz A gente tem que fazer aquele Baron Só isso Ok, nem sei Que próximo item que eu vou, velho Os caras do time deles, sei lá Eu só estaco a armadura e ganho o jogo Acho que eu vou fazer uma Armogs O Randuinz também seria muito bom Então, normalmente eu vou pôr o Armogs A gente tá com uma resistência maneira A gente tem 270 de armadura 117 de MR Que é mais que suficiente pra tancar a área Tá suave Big Wave aqui no top A gente tá level 15 Mundo 13 Abrimos dois níveis de vantagem aí Suaveira Ficar no meio da Wave Pra nossa Sunfire Pro O time deles tá todo mundo juntinho ali no mid Segurando a Wave Na hora que a gente começar nosso split aqui E chegar mais perto da torre Alguém vai ter que vir aqui Provavelmente vai ser um mundo E aí a gente rotaciona e vai pro mid O que o Lucien tá fazendo, mano É lógico que vai morrer, né, velho Aí tá muito... Nossa, o que o Tempo não tá fazendo? Jesus Galera, ele tá como? Na Disney, velho Vamos catar essa Ari, velho Mete o teammate aqui Catou todo mundo Ih, Ari, já era Te peguei Nossa, ela tá de head, velho Isso vai ser bem chato Então, o grande problema aqui Ah, vou na Ari, foda-se Nossa, ela tem Flash ainda, velho Aí é triste Ok, morri O Lucien e o Talon trollaram muito nisso, velho O Lucien e o Talon, eu não sei o que eles fizeram ali O Lucien é mal posicionado E depois o Talon pulou sem ninguém No meio do time inteiro dos caras Foi bem desnecessário Provavelmente vai entregar o Baron Eles vão acabar fazendo esse Baron Eles não vão fazer esse Baron? Não, deve estar lá fazendo só o Dingu Esse Baron era útil pra gente, né, velho Era uma parada que não tinha necessidade De a gente deixar pra eles Eles estão ali Eles demoram pra fazer Não sei porque o Lucien foi pro Drag Porque eles não estão fazendo Meu Deus, mano O que esses caras estão fazendo? O Atrox, ele preferiu ir pro Infernal Do que fazer o Baron Era um Baron free pra eles Beleza, tudo bem Escolhas Mais Tamo com bastante vida Bora fazer aquilo lá, vai Matou o Atrox Eu vou dar o TPzão Pra chegar lá mais rápido Deixa uma Trinket aqui Pra pegar a Visão Deixa outra Trinket na outra boca Só vamos Esse cara abre o ultimate ali Ah, ok Tem nem segredo, mano Essa fight aqui é nossa, tá ligado? Não tem o que os caras fazer Não tem o que os caras fazer, velho Mano, dá pra... Não, 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 vamo aqui, vamo aqui, vamo aqui Dava pra brincar e ir direto lá no Nexus Os caras, mas é desnecessário fazer isso É que a gente tá muito tanque Ninguém mata a gente, velho É muito difícil, muito, muito difícil E a gente é aquele tanque meio chatinho Que não só tanca, como também dá dano Se você deixar ele ali, então Chegou num ponto que a gente tá imenso 20 participações 19 participações das 28 Tão com a torre aqui Se meu time quiser vir dar umas porradas, mano Vamo dar umas porradas aqui, vamo Ah, não consigo chegar na Ary, cara Ela corre muito Ah, jogou bem, jogou bem Morto Ah, quanto CC, sai Hum, Ary Mano, a Ary, ela é imortal, velho Ela ganha escudo do nada ali, velho Credo Ok, ganhamos isso aqui Guys, tamo junto Deixa o seu like Gameplay sensacional de Maokai aí Boneco idiota Tanca demais Cura muito Meu Deus, você vai morrer Ganha logo Meu Deus, vou assistir a flash Sensacional, guys Muito obrigado por acompanharem aí sempre Tamo junto Falei isso aqui Que eu ia levar por trás Valeu, falou E até Até mais Tchau 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 Tchau